Bom dia! Dia de vlog aqui no canal. E hoje é farofada. Tô com as trilhas aqui. Dá um e aí, pessoal. A gente deixou ele na escola, né? Sim. Estamos na frente de uma loja. Eu fiquei sabendo ontem à noite que vai ter promoção nessa loja. A cada não sei quantos anos eles fazem essa promoção de, tipo, 49 centavos, um monte de coisa. Tipo, alguma coisa assim. Enfim, vem ver se é verdade. Tô ainda meio descrente, mas a loja nem abriu e já tem gente esperando lá de fora. Então pode ser que seja verdade. O negócio é que eu deixei ir na escola e vim pra cá. E as coisas aqui demoram pra abrir. Às vezes abrem 10 horas, alguns lugares, 9 e meia. Essa loja, eu espero que é 9 e meia. Se chama Ross. Dress for Less. Tô aqui com as meninas. Não é uma boa ideia trazer criança em liquidação, promoção, né? Porque aquela correria, aquela muvuca, já tem gente lá esperando, enfim. Vamos ver que é que é a idade. Aqui, filha, filha. Tá vendo o carro? Estão aumentando as pessoas lá na porta da loja? Vou descer e garantir. E vou mostrar pra vocês o que vai dar disso. Vamos lá. Cá estamos. Já peguei um monte de coisa depois do carrinho. Mais coisa pras crianças, tirando essa aqui que é pra mim. Mas não tá em promoção, promoção. Isso aqui ia tá 49 centavos, sei lá quantos centavos. Mas tá com preço normal. Uma perda de tempo. Eu não sei se é só coisa com etiqueta vermelha, que ela tá em promoção. Mas eu não tô achando nada com etiqueta vermelha. Tem uma galera pegando um monte de coisa e tal. Mas tipo, tudo preço normal. Então não sei. Não sei se lá no caixa, se não deu tempo pra eles colocarem etiqueta. Lá no caixa vai ser outro preço. Então eu tô colocando aqui. E daí eu vejo o que vai ser. Enquanto isso, cá estamos. Até o vinho já pegar. Já tem o vinho pra pintar. Pra páscoa. Claire, sobe no caminho, meu amor. Sobe no caminho. Vamos andar. E já tem decoração pro Valentine's Day, ó. Um monte de coisinha de coração, de amor. Eu queria um vestidinho, uma roupinha bonitinha. Com preço baratinho. Na promo, mas tá difícil. Ai, ai. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Sigo tentando achar coisas. Criançada tá no espelho. Mas não tô achando muita coisa na promoção, não. Tô achando preço normal. Tem que estar com etiqueta roxinha de promoção. Esse aqui é o preço normal, então. Nada demais. Ai, ai. Pus um monte de coisa no carrinho, mas vou ter que devolver. Porque acho que eu não vou levar, não. Me empolguei. E nem tá tão preço, assim. Vamos ir pra casa agora. Quer ir pra casa já? O que vocês estão fazendo aí? Tá na cama. Vamos. A mamãe tem que tirar aqui, que tem muita coisa que não serve. Vamos devolver aqui na Zarara. Que frustração, viu? Achei que ia sair daqui cheio das coisas. Cheio das promoções. Mas não é bem assim. Vamos ir pra casa. A criançada já tá de saco cheio. E isso aqui é o tipo de coisa que você precisa garimpar. Olhar um por um, ver o tamanho e garimpar. Vamos, minha filha. A mamãe tá tentando achar uma calça pra mamãe, mas vou desistir. Já vi tudo. Nossa, que tecido gostoso. Enfim, não dá pra garimpar com a criançada. Então, né? Vou ter que ir. Olha que saio linda. Quase meio dia. Que cola, meu amor? A criançada tá cansada. Revezamento de carrinho. Então, cada pouco uma senta. E a fila? Tá absurda. Não sei se dá pra ver, mas a gente tava lá atrás. Olha o tanto que já andou. Ai, ai. Eu achei algumas coisas que, tipo, tá a preço normal. R$12,99 esse cinto pro Alice da Nike, que vira, dá pra usar dos dois lados. Não, não. Comprou a Unicorn, não. Tem que achar coisa. O que tá? Dá pra mostrar essas coisas com essas tags, assim, rosinha. Esse aqui tá por R$12,99, por exemplo. Ó. Não é muito meu estilo. Não tenho nenhum sapato assim. Mas, ficou bonitinho no pé e tá barato. Então, vamos lá. Esse também, que eu vou comprar, porque tá R$6,99. E esse também, que é quase o mesmo estilo, mas tá na mesma vibe de promoção. Vamos pra cá? Vamos pra fila? Tá, meninada, exausta? Tudo reclama, tudo briga. Elas tão com fome já também. Eu colo. Quer colo? E daí, essa sopinha de ná, acho que é que eu tô levando. Quer colo, meu amor? Mas como é que eu levo o carrinho? Olha só. Ai, que que é o problema? Quase lá, pessoal. Quase lá. Um das tentações da fila. Gente, essa área aqui é difícil, viu? Ai, meus meninos agarraram esse ovo aqui pra pintar. Não tem nem preço. Quer descer? Ó, tem bolachinha aqui. Eu quero, eu amei o meu nome. Parece ser gostosa. Quem vai querer? Tem essa também aqui, ó. Tem essa também. Tem essa. Você quer essa? Sim, eu quero. Ai, gente. Essas coisas de fila não dão certo. Vou tentar só. Ai, minha nossa. Bichinho. Tá com fome, né? A gente vai abrir essa latinha aqui. Como é que vai abrir? Eita, tem mais comida aqui. Aqui tem uns salgadinhos bem diferentes. Gente, esse aqui que é com beterraba e queijo de cabra. Dois também tem enorme. Vou comprar pra provar. Tá com fome? Acho que eu vou abrir essa aqui pra você comer na fila. Tá bom? Não gostou? Não gostou? Você gostou, Brenda? É só pra enganar a fome, filha. Não é muito bom mesmo, não. Que dia bom. Conseguimos. Sobrevivemos. Cadê o salgadinho? Tá aí? Gente, que sufoco, viu? Ufa. Ai, gente, que sufoco. Eu não sei se eu venho mais pra esses perrengues com as crianças. Sério, não vale a pena. Ai, tinha muito sacrifício ir lá. Me dá um desperdido. E uma queria uma hora sentar no carrinho, outra queria descer do carrinho. Outra queria pendurar no carrinho, o carrinho tombava pra um lado e daí a outra assustava, a outra chorava. Fora que, quando eu tava com o carrinho cheio, quase pro final, todos queriam fazer xixi. Daí, né, não podia entrar com o carrinho dentro do banheiro. E a loja cheia. E eu, cara, vou deixar o carrinho aqui fora, era só o que faltava. Vamos pegar meu carrinho, guardar todas as coisas, ou sei lá, né, alguém vai pegar as coisas de dentro que eu achei na promoção, enfim. Fui assim mesmo, larguei o carrinho fora, entrei no banheiro com as meninas, até colocar as três pra fazer xixi, salvado e tal, nananana, aquela função. Quando a gente voltou, eu fiquei, cara, vou voltar lá pro carrinho, vai e tá. Mas tá, deu tudo certo, graças a Deus. Carrinho aqui, não comprei nada de especial, mas vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Nessa loja aqui, na Ross. Mãe, eu quero isso, eu quero esse grande. É, o que eu comprei de especial é esse grande aqui, que é bolacha. Bolachinha. Esse meninado tá com fome, não vai nem aguentar chegar em casa pra comer. Vamos lá, pessoal, quem vai querer a bolachinha? Eu vou querer a bolachinha de circle. De circle? Mamãe, qual que você quer? Qual que eu quero, meu amor? Sim, pode sim. Eu ainda não sei. Você vai querer uma igual a minha? Sim. Ah, Clarezinha, você é um doce. Ai, meu nosso, como é que abre isso? Vamos ver se mamãe consegue abrir. Mamãe, mamãe, mamãe. Quase lá, pessoal. Sente o verbo? Mamãe tá conseguindo, mamãe tá conseguindo, pessoal. Mamãe, mamãe. Aê, mamãe conseguiu. Que cheiro bom. Sei lá. Eu quero esse sorco. Eu pedi a minha... Mamãe, quero esse. Esse? Aham. A minha é lá de sorco. Aqui. A minha de sorco. Mamãe, só tem chocolate? Esse. Já tem chocolate? Não, sem chocolate. Qual que você quer? A minha de sorco. Sorco, essa aqui? Vamos pra casa agora. Cadê a minha chave? Sim, senhora. Isso. E eu nem troquei as roupas que eu comprei. Porque é a mesma função provar roupa com criança. Com as três. Leve. Melhor levar. E pôs se não servir, eu venho e troco. E é bom que eu garimpo mais uma vez. Tá louca? Quem falou aguarinha que nunca mais ia fazer esses perrengues. Já tá querendo voltar. Que surpresa boa. Cheguei em casa. Tô aqui provando. Claire, minha filha, calma. Olha a saia que eu comprei sem provar. Deu certinho no corpo. Certinho. Deixa eu ver quanto eu paguei nessa saia com a etiqueta. Ficou linda assim. Ficou linda. Obrigada. Que bom que você gostou, filha. Ela é assim fofinha. Eu também amei. Eu não quero buscar aí. Amei. A Claire tá chatiadíssima, não quer buscar aí porque ela cabe um U. R$7,99. Eu não quero buscar aí. Paguei nessa. Preço normal. Regular price. Não tava nessas do super. Também não paguei nada de R$0,49. Vamos falar no que encontrava. Poderia encontrar. Comprei esse short. Vamos ver agora como é que é. Mamãe. 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 Não sei não. Aqui. Só que ficou frouxo. Bem frouxinho. Tá vendo? Aqui atrás também. Mamãe. Então vai ter que usar com cinto. Mas eu gostei daqui. Eu acho que se eu tivesse pego mais apertado. Não ia dar nas coxas. Cosa alta. Dá pra pôr a blusinha assim. No caso, essa bagunça. Roupa pra dobrar que eu lavei. Só joguei em cima do sofá. E da mesa. E eu aqui lindamente. Como se não tivesse nada pra fazer. Trocando roupa. Então vamos lá. No short eu paguei R$7,99. Esse shortinho. Então tipo, é igual. Pensa R$7,99. Porque aqui a gente não converte, né? Como ganha em dólar. Gasta em dólar. Então é R$7,99. Independente do dinheiro. E lagzinha. Mamãe. Mamãe. Quem sabe assim eu volto a malhar, viu? Ficou inspirada. Ficou bem bonitinha. E esta eu paguei R$9,99. Eu comprei duas leggings. Próxima aquisição. Esse vestidinho de camponesa. Barra mãe de família. Bem romântico. Compridinho. Nada demais. Mas é que tava por moção. Paguei R$8,99. É isso que eu comprei de roupa. E pra finalizar. Antes que eu me esqueça. Porque eu começo a fazer vlog. Eu esqueço que eu tô fazendo vlog. Vou fazer comida e tal. E enfim. Menha da Vans. Essas menhas bem curtinhas. Por que que eu comprei essa meia? Para usar com o meu tênis. Que eu comprei. Aqui ó. Esse aqui gracinha. Da Torninha. Que estava por R$4,99. Achei ele uma delícia. Levíssimo. Amei. Meia normal. Só que compridinha. Também comprei. Essa sandália. Eu tenho... Toda sandália que eu tenho é desse jeito. É dessa cor. E eu comprei mais uma desse jeito. Dessa cor. Ela muda um pouquinho. Uma mais clara. Outra mais escura. Mas tudo desse jeito. Esses lacinhos gigantescos. Estavam na promoção R$1,99. Vou pôr na criançada. Vamos ver como é que fica. Olha o lacinho novo. Que a mamãe comprou pra vocês. Uau. Que charmosa. Você ficou linda. Vem Clare. Vem cá. Deixa eu pôr em vocês. Esses. Uau. Vem, dessa vez. Vou pôr amarelo em você. Que é a sua cara. Vou pôr mais de ladinho assim. Ai, que charme. Nossa. Amei. Assim de ladinho ficou mais fofo. Ah, então tá. Esse sapato que eu peguei R$19,99. Esses arquinhos aqui. Que também não estava na promoção. Mas eu achei ele fofo. R$4,99. Que é esse? Você quer esse? Tem na grande. Tá bem grande. É do papai. Eu te empresto quando você crescer. Essa daqui, ó. Que a Kler gostou. Eu paguei. Tcharam. R$11,99. Acho que ela vai gostar. Achei bem bonitinha. Essa daqui que eu paguei R$6,99. Tá bem fofinha. E essa que eu mostrei pra vocês naquela hora. R$12,99. A gente pode buscar a Ivy agora, pode? Vamos. Já tá quase na hora mesmo. Vamos lá buscar a Ivy. E por hoje é só. Aí, meninas. Pessoal. Olha que charminho. Tá ok. Baratinho. Gostei. E aqui o tênizinho. Olha. Os dedinhos ficam muito soltos. Parece que tá descalço. Gostei. Feliz da vida com a minha nova exposição. Ai, pronto. Não quer ir provando coisa. Colocando arquinho. Que é uma coisa de a hora. Acabou o quê? Casa. Segue bagunçado. Não fiz almoço. Os gurias estão com bolacha na barriga até agora. E estamos atrasados pra buscar a Ivy na escola. Ai, ai. Vamos lá. Ai, não tirando o carinho. That's ok, filha. Pode ir colocar o cinto. Põe o cinto, Ivy. Turminha completa no nosso carrinho. A gente tem uma surpresa pra Ivy. Tem uma surpresa? Qual que é a surpresa? Eu vou. É pra falar pra ninguém. Eu vou. Pode falar pra ninguém? Sim. Eu vou. Cara, estamos de volta. Muito bem. Agora sim. Por conta de uma manhã de compras. Agora a gente passa o dia todo atropelado. Tenho que agora arrumar toda a casa. O serviço que ficou por fazer. Porque eu gastei muito tempo. Muito mais do que eu deveria na loja. E com as crianças, nunca é rápido. Sempre acaba que demora mais do que era pra demorar. Mas tá bom. Deu tudo certo. No final das contas, achei umas coisinhas pra mim e não achei nada pra elas. Tentei levar um tênis, mas não tinha o número da Ivy. Só tinha o número de uma das trigelas. E daí quando é assim, quando eu acho só um tênis com o número de uma delas, daí eu prefiro não levar. Ou tem pra todo mundo ou ninguém tem. Então muitas vezes a gente abre de uma coisinha legal. Porque não tem o suficiente. Mas... E também não tinha pra Ivy. Mas tá bom. Mas no final, a única coisa que a gente levou pras meninas foram os ovinhos. E elas amaram. Então já valeu a pena. Muito legal esses ovinhos, né? Depois a gente vai pintar eles. Bonito. Dá um tchauzinho então. Dá um tchauzinho mesmo. Tchau. Pois bem, minha gente. Vou ficando por aqui. E muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo. Eu achei realmente que eu fosse compartilhar com vocês mais promoções. Mas quem sabe até tinha mais promoções hoje, sabe? Fui eu e na minha realidade com a criançada que não consegui encontrar todas as promoções. Mas ainda assim valeu a pena. Pela primeira vez, acho que em muito tempo, eu me dei melhor. Não me dei melhor. Porque acabei que eu levei mais coisas pra mim. Normalmente eu só levo pras crianças. Então, nossa, tá esquisito. Um monte de coisinha. E enfim, fiquei feliz. É bom se sentir um pouquinho assim, sabe? De vez em quando faz bem. E eu fiquei muito animada, muito feliz. E agora, deixa eu continuar que ainda tem muita coisa pra organizar aqui nessa casa. E eu fiquei aqui só mandando. E agora é hora de pôr a mão na massa. E a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigada pra você que assistiu o vídeo de hoje. E até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí